Música Quem comanda a entrada é Dudu Vamos falar então com o Dudu Que o nosso make é o Dudu O que você disse para a gente Vai abrir com que música aí O nosso show de hoje Um apertão de praxe aí Que a gente está aqui falando Sambinha Mas vai rolar um tribo de já Vai rolar um tribo de já Muito axé Menina Eva Rola tudo né A tia Eva vai mais tarde A tia O passado seria lembrado O sonho de você Tanto a lembrança Em você Recomorar E o meu nome E você Vai deixar que já existiu Com alguém Que só quer dizer Que você Esquerdo de não Esquerdo de negar Contar pra viver E fez uma vida Com outro bem Um outro bem Um outro bem O meu nome É da que você Contar a você Não sei entender Com o passado, o nosso prazer Ei, Sérgio! Oh, oh! Alô! O que nos é ir, mano? Oi, Sérgio! Não sei como orar E bem baixinho, eu não vi você lembrar Mas lembrar que um dia existir Que alguém se lembra agora Pelo sonho de esmalhar E bem baixinho, eu não vi você lembrar Que a gente se acordar Boa, coração e voação E do pássaro gigante E do tempo sem paz Boa, amanhã o solará Boa, amanhã o solará Boa, amanhã o solará Boa, amanhã o solará E do tempo sem paz O que é isso? O coração e sua saúde E o machuante E o sangue do pecado O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? O que é isso? É isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso? Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br Quero segurar o praga, é demais, velho A de qualquer que sou o primeiro, a beleza desse teu Eu quero estar no meu primeiro Beijo e amar, me conta que sou o primeiro A beleza desse teu, eu quero estar no meu primeiro Quero sentir a de você, do desejo da paixão vingar o seu Não me venha nessa mata só porque Se existe uma cascada sem água que está limpa Aí então vou te abacucir, na relva, na areia, quando você quiser Pega no fogo, pega no sol, o que faz mulher Pega no fogo, pega no sol, o que faz mulher Ei, gente, a de qualquer que sou o primeiro A beleza desse teu, eu quero estar no meu primeiro Deixa eu te amar, me conta que sou o primeiro A beleza desse teu, eu quero estar no meu primeiro Quero sentir a de você, do desejo da paixão vingar o seu Não me venha nessa mata só porque Eu tenho uma cascada sem água que está limpa Aí então vou te abacucir, na relva, na areia, quando você quiser Quero te cegar no fogo, te sentar no sol, o que faz mulher Quero te cegar no fogo, te sentar no sol, o que faz mulher Deixa eu te amar, me conta que sou o primeiro A beleza desse teu, eu quero estar no meu primeiro Deixa eu te amar, me conta que sou o primeiro A beleza desse teu, eu quero estar no meu primeiro A beleza desse teu, eu quero estar no meu primeiro A beleza desse teu, eu quero estar no meu primeiro A beleza desse teu, eu quero estar no meu primeiro A beleza desistiu depersona, o que faz mulher Já se sinto assim, só pela metade Por que demorei, na vida você saiu Meio apaixonado, tudo é dentro Se eu tivesse o dó de fugir pra qualquer lugar Me aceito o pé Sem pensar no que ia acontecer Nada, nada é meu, nem o teu comer Vou falar de nada, quer ver Encontrei o anel, que você esqueceu Aí o meu barato me tá com o mundo que eu tô te perder Se eu tivesse o pé gravado, só vai ser Aí o meu barato me tá com o mundo que eu tô te perder Se eu tivesse o pé gravado, só vai ser Só vai ser E aí o meu barato me tá com o estudo Eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retorno Vou transformar os sonhos com minha arte final Agora não tem jeito Você tá numa selada cada um Se você for tudo mais Eu quero você como eu quero 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 Longe do meu domingo Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vamos ser bem melhor Longe do meu domingo Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vamos ser bem melhor Tchau Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Vamos lá Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Vamos lá Viver e voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Seu que está lá Viver e voltar Um dono é minha noite Como a noite vai ter medo Nunca assim mesmo A luka Um dono é minha noite Na, da, da, da Na, da, da, da Na, da, da Na, da, da Na, da, da Na, da, da Na Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre está lá, viver e voltar Não era mais o medo, mas estava em teu lugar Sempre está lá e vem voltar O tolo teme a noite, como a noite vai ter meu povo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo E onde tem o mundo assim Sempre está lá e vem voltar Não era mais o medo, mas estava em teu lugar Sempre está lá e vem voltar O tolo teme a noite, como a noite vai ter meu povo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo E onde eu vi o mundo azul O tolo teme a noite, como a noite vai ter meu povo E onde eu vi o mundo azul E onde eu vi o mundo azul E onde eu vi o mundo azul Ela é bonita do seu jeito Pela rádio na altura, o seu suor guarde sempre E na morena bandeira não tem frescura Com moleque lá e orgulho da tua doçura Morena raiz, mulher verdadeira Morena raiz, mulher que vem de paz e vem de paz feliz a vida inteira Morena raiz, mulher que vem de paz e 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 Você sou foda, sou a paz da garrafa Nada mais tem, sou vencedor de realização A águia rádio, feliz e doce Me deixou de realização A águia rádio, feliz e doce Na noite delirado de contentação Tão longe enquanto estou, tão longe Estante da estrada distante, em algum instante Vou ler o mundo, se sentiu Não há mais nada A águia rádio, feliz e doce Me deixou de realização A águia rádio, feliz e doce 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 Mais uma batalha que desperta A águia rádio, feliz e doce A águia rádio, feliz e doce A águia rádio, feliz e doce Cada um com os direitos Os trancos são de sonhos visuais Contra os teclos deles E interesses sociais Só que no fim de semana não é a vez Só quem não pode ter espaço Todo o rever é o rei E é o rei Pré-verdade Eu só não agradeço Perreda Rodraga É o dia Queita Faz a fabricadora Você sabe que a matalha se desperta A Natal é reggae Espeito é sempre, espelho está do Pedro Se concentram, já anotam em rua do centro Lá a manhã, vigiando o carro, o dedo, os jogais Construindo o pé do cabelo, o casal de quinhais Comendo o vinho, sem mano, o velho é da vida Comendo o vinho, sem mano, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo Cuidado é sempre, joal de quinhais Comendo o vinho, sem mano, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo Música Chica de gana Chica de gana Chica de gana Sacar a festa de rio Vamos com o meu papá Sacar a festa de rio Vamos com o meu papá Chica de gana 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 Lá, 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 Não toma a honra cá para que se está Iaríba, Iaríba, Iaríba O que seria, o que seria, o que seria Alongar a alíma Andar 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 a alíma Vai, vai, vai. Agora não quero provar nada E já se vir a fazer mais E todo mundo só vai me alonar Me alonar, me alonar, me alonar Nesse nível eu sei que sou feito De morrer de seu lugar Eu não sou feito até tirar Porque nós não imaginamos Não morreu, não morreu, não morreu Não é segurando um fim de sofrer E se quiser, se quiser, se quiser E a gente trouxe a história Por você Não quero provar nada Não quero provar nada Pode ser pra você Se alguém pode querer A gente vai ter Segurança, segurança Eu não tenho medo, eu não posso Seguir as estrelas E o que eu vou querer lutar Contra-me, eu não consegui Não vou me investigar O meu futuro é duvido Eu vejo canas Eu vejo dor Um paraíso sem ovo Eu não vou dar como eu estou Eu vejo canas Eu vejo canas Eu vejo canas Eu vejo canas O que você tá achando aí? A banda tá boa. O que você tá achando aí? A banda tá boa. 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 A banda tá boa.